Boa noite pessoal, tudo ok com vocês? Espero que sim em mais um vídeo do canal Helena Brasil Total. E agora eu vou falar para vocês da cantora Paula Fernandes em mais uma polêmica. Já não bastasse a polêmica da semana passada em que ela cantou com Andrea Bocelli e deixou o cantor o tenor italiano no vácuo interpretando a música sozinho. E agora a polêmica dessa semana é uma foto em que ela posa com uma jornalista e é detonada por muitas pessoas nas redes sociais por sua cara de poucos amigos. Gente, a foto da Paula Fernandes está dizendo assim, eu não estou feliz aqui. A cara bem fechada, como diz a matéria, é detonada por cara azeda. Quem conhece bem a cantora sabe que ela não é uma artista muito acessível, sempre sendo alvo de críticas do público, deixando a desejar. Isso é verdade, gente. Muitas matérias que a gente vê de Paula Fernandes, muitas críticas. E nessa quinta-feira, gente, não foi diferente. Em mais uma polêmica, convidada para participar de um programa de uma afiliada da Rede Globo, a RBS, a famosa Paula Fernandes pousou com uma jornalista da atração. E, gente, olha a expressão de Paula Fernandes. Uma cara de poucos amigos, como diz os internautas, uma expressão azeda. Olha o que diz essa internauta, gente. Mas que nojo dessa Paula. Chega a ser um desaforo à falta de consideração com essa dor de barriga. Para não dizer coisa pior, disse uma seguidora. Quanta deselegância da parte da cantora. Poderia dar um sorriso, pelo menos. Mas é como se diz o ditado. Não espere atitudes nobres de pessoas pobres de espírito. Disparou outro. Arrogância é o nome dessa mulher. Além de cantar como se tivesse uma batata na boca, ainda se acha, disse outro internauta. Paula Fernandes, você poderia ter dado um sorriso. Pois parece mesmo que você estava tentando ser legal, bem forçadamente. Para que isso, Paulinha? Tantas pessoas te acham linda, talentosa. O público que te faz famosa, rica. Então, vamos lá, ser mais cordial com as suas fotos. Com as pessoas que pedem para tirar uma foto com você. É, Paula Fernandes, muita gente reclamando de você. Mas, às vezes, a gente tem que dar um sorriso, né? Para as pessoas, para passarem para o seu público, que você é uma pessoa bacana. É o público que faz o artista. Então, é melhor você rever tantas coisas que as pessoas falam. Não é verdade? É isso aí, pessoal. E mais uma polêmica de Paula Fernandes. Vou ficando por aqui. Até o meu próximo vídeo. Se vocês gostaram do meu vídeo, dê um like para que eu possa crescer no meu canal, pessoal. Um beijinho. Fiquem com Deus. Bye, bye, gente. Bye, gente.